Oi gente, tudo bom? Começando mais um vídeo, a continuação da faxina da sala, a continuação do último vídeo. Estou com a mesma roupa, claro, porque eu não vou sujar a outra, né, pra terminar de sujar, né? Não sei se vocês são assim, mas eu uso a roupa até sujar. Se tá limpinha eu uso de novo, sem problema nenhum. Então agora eu vou preparar as coisinhas aqui da limpeza do sofá. Eu já mostrei aqui no canal que a gente comprou uma extratora de sofá, dessas de uso caseiro, da Vap. Então já tem vídeo disso aqui no canal. Então agora eu vou preparar o líquido, né, que precisa. Mas antes de eu fazer isso eu vou tirar as cortinas, né, pra lavar, porque ela já vai batendo enquanto eu vou limpando o sofá, porque depois eu já devolvo a cortina no lugar pra secar no varão. Então vou pedir pra vocês deixarem um like no começo do vídeo e também de se inscrever caso você ainda não seja inscrito. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí Já preparei o produto. Tá aqui dentro do pulverizadorzinho, né, e o aparelho da Vap já tá aqui. Já tô ali, ó, preparada pra botar uma musiquinha, né, porque serviço de casa rende mais quando a gente tá ouvindo uma musiquinha. Não sei se vocês também têm esse costume, mas eu tenho, então como não dá pra botar a mesma música que eu vou tá ouvindo aqui, eu vou deixar uma musiquinha rodando aí pra vocês enquanto eu tô fazendo a limpeza, né, pra não dar direitos autorais. E bora deixar esse sofá aqui, ó, limpinho, porque ele tá sujo, hein, gente? Principalmente esse braço desse sofá aqui, ó, ó, tem a marca de caneta, tem, tá bem sujinho. Bora limpar isso. Quando eu acho que eu acho que eu sou muito melhor, melhor, ó. Quando eu acho que o que eu fiz, agora que estamos apart, quando eu acho que o que eu vou, eu veni tão tão longe. E aí Se inscreva no canal 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 Então, então, assim, super recomendo E foi isso, gente, eu vou pedir pra vocês Se inscreva no canal